Pessoal, hoje a gente vem aqui agradecer, eu como feirante vamos estar recebendo uma feira atualizada com o melhor local para atender os nossos clientes, a família de Paranatinga vem prestigiar está comprando os itens da agricultura familiar do município informo também que a feira provisoriamente está sendo lá no ginásio Veranjo de Pontes, na Concórdia todas as quintas-feiras a partir das 3 horas da tarde até as 8 da noite e no domingo das 3 da manhã até as 10 da manhã, é uma feira provisória enquanto está tendo a reforma aqui e a gente está trabalhando lá e também quero agradecer a todos os envolvidos, a Câmara Municipal que não mediu esforço para pleitear esse recurso junto à Assembleia, aos deputados envolvidos quero agradecer ao governador Mauro Mendes e ao nosso prefeito que sempre esteve em busca desses recursos para nos ajudar, a população e os feirantes da nossa cidade e aí a Câmara Municipal